Pensem sobre suas vidas, sobre onde estão, sobre o que fizerem, isso lhes dá um propósito? Vocês se sentem realizados ou se sentem perdidos? Aderiva em um mar de incertezas. É natural tentar encontrar sentido em nossas vidas, tentar compreender e achar ordem. Mas isso não é possível, porque a vida não vem da ordem. A vida vem do caos. A vida é a dor, perda e tragédia. Nós nascemos em um mundo que se alimenta de nosso sofrimento até se saciar, e que então nos descarta. Ninguém se torce, por favor. Ninguém os enxerga. Exceto o pai. Quando ninguém mais os ama, ele ama. Quando ninguém mais acredita em vocês, ele acredita. Quando ninguém mais os compreende, ouveu valor em vocês, ele compreende e valoriza. Porque ele tem fé. Fé na nossa causa. Fé em si mesmo. E fé em vocês. A fé é o que nos permite superar crises e incertezas que nos liberam em persistente caos da vida. Hoje em dia, elas morrerão. E nossa carne acontecerá e se tornará bom. Mas nossa fé? Nossa fé persistirá. Viverá para sempre nossos irmãos e irmãs. Inspirará aqueles que deixamos para trás. Será o nosso legado e eterno. E quando os portões se abrirem, o jardim florescerá, graças à nossa fé. Confiem no pai. Acreditem nele. Nunca percam a fé. Nossa família não vive na nuvem digital. Nossa família não envia atualizações de status. Nossa família não se importa com o que vocês vestem. Só quer que estejam vestidos. Nossa família não se importa com o que, com onde vocês forem. Nós só queremos que vocês estejam alimentados. Nossa família não é essa verdade. E a verdade é que vocês são todos especiais. São todos fascinantes. São todos fantásticos, incapazes e maravilhosos. Alguém está chegando. Conseguem sentir, não é? O mundo está ao confesso em mente. E nós estamos presos. Estamos cegos por nossa obsessão. E nossa obsessão é os nossos. O consumo desenfreado. Porque vejam bem. Nós precisamos do melhor celular. Este ano que eu estou a pegar. Precisamos de um relógio novo ou dos melhores outros. E então precisamos de uma força nova para guardar todas as coisas. E aí é claro, precisamos de um serviço de música. E precisamos de um serviço de TV. De um serviço de filmes. De um serviço de notícias. De um serviço de opiniões. De um serviço de verdades. E de um serviço de mentiras, mentiras e mentiras servidas a nós. E nós consumimos sem propósito. Eu trabalhava aqui antes de entrar para o Eder. Temos que obedecer as ordens do Pai. Nós consumimos tudo. E esse é o nosso pecado. Essa música não enche de fração. E avançamos pelos corredores do consumismo. E temos nossos celulares e tablets desgrudados em nossos rostos. Sem parar. Sem jamais notar a dor e o sofrimento daqueles ao nosso redor. Porque precisamos correr para publicar fogos em nossos rostos. Ou para as nossas rejeições. Ou para os nossos corpos. Olhem para mim. Vejam o que fiz. Vejam o que sou neste momento. Olá! Vejam! Vejam! Estão vendo ele ali! Sai da linha! Alvo a destaque! Bruxa! Não vai deter nosso corpo! O que é isso? Ovo alto! Fala! Entendido! Ele aqui no chão, mas por colapso! Vamos, vamos! Ovo alto! Aperto o fogo! Você não cai! Agora você morre! Aperto! Aperto! Ótimo trabalho libertando o hotel de termos, recruta! Vamos poder usar aquele velho prédio como abrigo, ainda que a maioria do nosso pessoal não goste da ideia! Há quem diga que aquele lugar é assombrado! Mas nunca acreditem muito nesse tipo de lorota! Enfim, continue o bom trabalho, recruta! Aperto! Ok! Ovo, então, eu vou... Vamos! Aperto! 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 Pople Dru! Vamos lá! Aperto! Ovo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso é fantástico. Adiciona uma coisa nova... Ouvi dizer que tem uma movimentação grande da seita perto da velha mina de enxofre. Cara, aquele lugar é gigante. Eles só podem estar escondendo coisa boa lá. Acho que vale o risco. Será que alguém aqui poderia me ajudar? Você fez um excelente trabalho se livrando dos fanáticos. Talvez possa me ajudar com outra coisa também. Você não vai acreditar em mim, mas tem um urso doido na caverna da Lydia. Aceito ou sou aquela droga pra tentar transformar ele numa espécie de super urso. Só que não funcionou e ele se soltou. É o bicho mais bravo e resistente que eu já vi. Mandamos um monte de gente atrás dele, mas ninguém voltou. Espero que você seja capaz de dar um jeito naquele monstro. Por favor, antes que ele mate mais gente. Munição nunca é demais. Você nos protegeu na cadeia. Obrigado. A gente enfrentou um furacão aqui, mas tudo passa. Se cuida daqui pra frente. E aí, cara? Olá, moça. A Faith e o pessoal dela andam atrás de você. Saca só! Nesse jogo dá pra criar seus próprios níveis. Cara, esse é o jogo mais maneiro que eu já joguei. Nada de errado em ser alto o suficiente. Nada de errado em ser alto o suficiente. O jogador tem que ter equipamento bom. A começar pelas mãos. Olá, aqui é o... Meu Deus, Júnior. Esse negócio tá gravando? Tá, tá gravando. Você tá indo muito bem, pai. Eu sei que tô indo muito bem. Você veio dos meus genitais, filho. Eu não preciso da sua opinião sobre como estou. Olá, sou o Harky Dubman, Sr. Sou um veterano, microempresário, pai amoroso. E estou concorrendo ao Senado Estadual. Eu me importo muito com Montana. E é por isso que não posso mais ficar parado Enquanto esses talos de país São transformados num Canadá por rico Ateus e desarmamentistas Que não descansarão até que a democracia morra E todos estejam comendo batatinha sabor ketchup Esses socialistas bebedores de xarope Invadem nosso país Com trezentos pronomes de gênero diferentes E roubam nossos empregos De altíssimos salários No entretenimento e no Harky Eles não se importam com nosso modo de vida Eles querem tirar nossas armas Espalhar o esquerdismo deles E dar livre aborto para as nossas filhas Se eleito, eu vou acabar com essas ameaças do norte Farei a nossa assistência médica ser mais cara do que nunca Vou tirar as aulas de francês das escolas E exigir que todos os cidadãos de Montana Nascidos no Canadá Ou que defendem sua política Sejam deportados para a Califórnia Por fim, eu criarei leis de imigração mais restritas E construirei uma parede de gelo na nossa fronteira Que eu moverei uma polegada para o norte todo ano Até o Canadá ser americano de novo Não se engane Se você for um canadense ou liberal imundo Do juiz Andy Walker Que decidiu contra mim E deixou minha ex-interesseira Levar minha fortuna no universo Seus dias estão com cuidado Meu nome é Herc Drubman Senior E eu aprovo essa maldita mensagem E eu ando O Homem Pelo E o jogo É uma intervenção Não vou mudar E o belonging Não vou Georgetown Mas tem queitar Boa noite Boa noite Não vou trabalhar Por isso Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu digo amém. Vocês viram que podem voltar sem levar minha arma. Vocês todos precisam da palavra de Deus. Façam isso pelo pai. Não vejam inimigos. Comecem a procurar agora. Não vejam o que eu estou aqui. Não tem ninguém. Descubra. 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 Vamos tentar. Vamos tentar. Rescubra. Boa atenção. O Novo Mundo não tem lugar pra você, infiel! Fala no absurdo! Fala no absurdo! Fala no absurdo! Música Recruta, eu não acho que eram apenas boatos Equipe de batedores acaba de enviar informações Uma sacerdotisa da seita foi vista indo na sua direção Não pode ser coincidência Você tem poucos minutos para proteger a área Prossiga com cuidado aí É provável que eles tenham reféns Está vendo? O poder transformador da fé As pobres almas que sofrem com a dúvida São trazidas para cá para serem iluminadas A terra luna marcha Eu não quero morrer aqui 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 Agh! Mas que... de novo? A gente vai rolar... Precisamos de gente nova. Quem sabe esses descrentes não veem a luz. Meu Deus! Avançando! Eu te dou cobertura! Deceito! Me tem cobertura! Confirmo! Valeu! Faz a cena pagar por isso! Cobertura! Merda! Eu vou pedir que... Precisamos do meu ataque! Precisamos de reforço! Que? Prefacinador! Aba! Na água! O herede está na água! Ah, vai! Vai ser preciso! Todo morango! Não! Você não vai fugir! Certo! Eu vou levar um tração! Desculpa, merda! Encontre ele, Dylan! Você escolheu o lado errado! Não tem futuro pra você! Tô indo aí! Se prepara! Tira pra mim! Você me propôs! Você me propôs! Você conseguiu! Onde serve as árvores! Estamos chegando! Eles sabem que você está em recrutão! Acabaram de pedir reforços! Tome cuidado! Tome cuidado! Tome cuidado! Tome cuidado! Toma!! Confirmado! Kenne者! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Cala, adiante. Apoio vai te ver. Apoio vai te ver. Vamos atrás de sempre. A CIDADE NO BRASIL 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 Não pode! Recruta, eu não acho que eram apenas boatos. Equipe de batedores acaba de enviar informações. Uma sacerdotisa da seita foi vista indo na sua direção. Não pode ser coincidência. Você tem poucos minutos para proteger a área. Prossiga com cuidado aí. É provável que eles tenham reféns. Está vendo? O poder transforma dúvidas, é? As pobres delmas que sofrem com a dúvida são trazidas para cá para as folhas iluminadas. A terra não é marcha? Eu não quero comer aqui. Eu não quero morrer 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 aqui. Esses dois jogaram pelo menos. Se ele não matar o peito e acabar com ele, eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer aqui. Eu não tenho medo de morrer aqui. Eles todos já estão mortos. Perfeito. Só vou cair para fazer isso. A gente vai morrer aqui. Eu não quero morrer aqui. Eu não quero morrer aqui. Eu também não quero ficar aqui. Eu como você morrer? Eu não quero morrer aqui. Eu não quero morrer aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? Temos marcos a caminho, estamos chegando pelo pai! Vamos! Tchau, tchau. Recruta, eu não acho que eram apenas boatos. Equipe de batedores acaba de enviar informações. Uma sacerdotisa da seita foi vista indo na sua direção. Não pode ser coincidência. Você tem poucos minutos para proteger a área. Prossiga com cuidado aí. Está bem, mãe. O poder transformador da fé. As pobres almas que sofrem com a dúvida são trazidas para cá para serem iluminadas. É belo, não acha? Tem que ouvir alguma coisa dessa vez. As vezes me deixe muito simples, vale isso.